Oi pessoal, bom dia! Graças a Deus que a chuva deu uma trégua, a gente tá ouvindo aqui que tá parando lá, tá ficando um pouquinho mais tranquila. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo, tá chovendo aí no teu bairro, tá chovendo aí na zona leste, na zona norte da cidade, tá chovendo na zona centro-sul, na zona sul da cidade, tá chovendo? Então manda um WhatsApp pra gente, avisa pra gente o que tá acontecendo. A gente faz logo aí um parâmetro do que, como é que tá a situação desse nosso clima, porque a chuva tá castigando a cidade. Ontem castigou zona norte, zona leste, zona centro-sul, a Maceió aqui, teve vários prejuízos e ficou também com vários alagamentos, inclusive muro chegou a desabar e a gente vai trazer pra você todos esses destaques hoje no programa da comunidade. Como foi ontem, esse dia de chuva, essa quarta-feira de muita chuva e as chuvas que estão caindo hoje aqui em toda a nossa cidade, em toda a capital. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo. Eu vou pegar aqui, vem cá comigo aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui a nossa bonequinha. Já tem gente aqui, olha. Olha, aqui nós temos uma bonequinha que eu ganhei de presente. Oi! Azul, bonita! A dona Thelma e o seu Jaime me mandaram essa bonequinha aqui, a coisa mais linda. Vamos dar um nome pra essa bonequinha? Bora dar um nome pra essa bonequinha? Do que que a gente chama essa bonequinha? Manda os sugestões aí pelo nosso WhatsApp, 99421-71400. Marcinha, Marcita, Cleide, pode ser Elidia, Elinilza. Tentaquitada! Luísa! Botaram a foto da Luísa aí? Arruma essa foto, pelo amor de Deus, que a gente tem que fazer uma retificação. O Emerson tava lá no mutirão ontem e a dona Thelma me mandou essa bonequinha. Muito obrigada. O seu Jaime também, muito obrigada. Muito obrigada pelo prestígio, pelo carinho, viu? Lá aí no programa da comunidade, aí no mutirão. Muito obrigada. Vou colocar ela aqui sentadinha, aqui no nosso banco, tá? Vai ficar bem aqui sentadinha, até a gente achar o nome pra ela. Deixa eu mandar um beijo pra dona... Gente, que confusão que eu fiz ontem aqui no programa. Que confusão! A culpa foi do gato, né? Olha, olha só a confusão que eu fiz ontem. Mandei um beijo pra dona Isabel, presta atenção que eu vou explicar. Que é a mãe da Nívia Salgado, a cinegrafista mulher, top das galáxias aqui da nossa cidade, aqui profissional, show de bola. E aí, quando eu acabo o programa, e quem disse que era Isabel? Dona Elinilza! Foi seu gato júnior, né? Seu gato júnior. Aí, a gente descobre que o nome dela não é Isabel, é Luísa. Dona Luísa Salgado. Tô passada! Coloca a foto dela aí. Dona Luísa Salgado, que colocou as filhas no mundo. São duas filhas que ela tem, né, Nilza? Tem duas filhas no mundo que a gente tem certeza que elas são filhas da mãe. Porque, olha só, é a cara da dona Luísa, gente. Como é que pode isso? Dona Luísa, lá do Nova Esperança, quando o programa, assiste o programa todo dia. Espero que a senhora esteja assistindo de novo o programa hoje, viu, dona Luísa? Um grande beijo pra senhora. E é impressionante como suas filhas são a sua cara esculpida e carrara. Não vou dizer aquilo que a gente fala, não. É esculpida e carrara, né? Porque esse aqui é o termo certo. Só pra dizer pra você aí que tá do lado. Ele gosta de cuspida e carrara, não existe. É esculpida e carrara. Dá a sua cara, tá? São todas duas filhas da mãe, da mãe. Azul, bonita. Não tô falando palavras. Da mãe mesmo. Que é a cara dela. Um grande beijo pra senhora e muito obrigada pela audiência. Fica conosco durante todo o dia, tá? De repente, assim, a senhora só muda quando for pra ver uma reportagem da sua filha. E aí depois, volta de novo, tá bom? 10 horas e 56 minutos. Eu quero mandar um beijo muito especial. Quero dar parabéns pra essa pessoa que tira a gente do sério todos os dias. Além de arrumar a gente, fazer nosso cabelo, né? E tal. O nosso querido Luan Mourmet. Parabéns pra você, dessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É big, é hora, é hora, é big. Tava muito magrinho nessa foto, gente. Tava muito magrinho. Fica fazendo pose, ó. Vai pros shows e fica fazendo essa pose. Parabéns, Luan Mourmet. A gente se ama, mas a gente se odeia. É mais ou menos assim, né? A gente se odeia, a gente se ama. A gente vive entre tapas e beijos naquele camarim. Um grande beijo. Feliz aniversário. Muita alegria. Que Deus lhe dê muito juízo. Muita prosperidade. Muita prosperidade. Muita alegria nesse ano de 2018. Ok? Beijinhos. Feliz aniversário. Beijo também pra Jutaí, canal 8. Parabéns. Manacapuru, canal 6. Manicoré, canal 7. Todos vocês que estão ligadinhos com a gente na região metropolitana da cidade, nos municípios do interior. Um grande abraço e continuem assistindo a nossa programação. Se você quiser mandar denúncia, fazer qualquer tipo de reclamação, nosso WhatsApp também tá conectado com você, 994-21-7147, que a gente mostra tudo aqui no nosso programa ao vivo, tá? Lembrando que nós também temos a nossa página lá no Facebook. Inclusive, hoje eu gravei um videozinho falando sobre as notícias que a gente vai tratar e vai lidar aqui no nosso programa da comunidade. Vai lá na nossa página do Facebook, curte a página e curte o programa agora. Também segue o nosso Instagram, programa agora. Gente, olha só, vem aqui comigo, Carlinhos, que eu vou pegar aqui o nosso vale-almoço. Ontem nós recebemos uma ligação show de bola, né? Que foi a Juliana da Cidade de Deus. Vem pra cá, Juliana. Mas já entra me abraçando. Já entra fazendo bagunça aqui. Tudo bem? O Brasil é meu. Já entra me abraçando também. Vem cá, minha garota. Vem aqui. Aplausos. Vem cá, meu Deus. Eita, gente. Adoro isso. Adoro. Vai estar lá em casa. Como é o nome da tua mãe? Marta. Marta? Dona Marta. Dona Marta que está assistindo agora, está lá na Cidade de Deus, né? Como é o nome das crianças? Helena. Oi, Helena. Luiz. Tudo bom, Luiz? Vem daqui. Vocês estão de férias? Fala ali, olha ali pra frente que a tua avó está em casa te assistindo. Vocês estão de férias? Sim. Ali, ali. Passou em tudo? Mais ou menos. Como assim? Ah, não, eu já passou. Ah, passou, passou. Já pegou as notas? Já pegou as notas? Já passou em tudo? Passou em tudo. Passou em tudo com 10? São bons alunos. Bons alunos. São bons filhos. Quando eu estou assistindo, eu falo, olha, está vendo o que a mãe está falando? A mãe está falando com o que a mãe fala. É mesmo, é, Ju? E olha que a gente nem é mãe, né? Mas a gente vive no mesmo mundo que vocês, né, Ju? E a gente passa esse aperreio todo dessa vida, né? É. Tem que ficar consciente, né? Eu estou muito emocionada, mas está aqui para você. Não fica emocionada, não. Para. Para que senão eu vou conversar. Olha, gente, eu tenho uma manhã de dizer que todo mundo que fica com esse negócio de ficar emocionada, eu digo, para que a gente vai para o banheiro também. A gente só está bom. A pessoa pública que nem você nem sabe que a gente gosta tanto, né? Que a gente admira. Que show, eu agradeço. Eu tenho uma admiração. Eu assisto todo dia, eu digo, está assistindo a massa? Aplausos. Eu agradeço muito, Ju. A Luz está dizendo que quando eu dou a bodhinha, tu dá a bodhinha também, tu responde. Eu falo com o tigre, né? Então, pede para eu comer. Mentira! Eu adoro isso! Posso morar com o tigre lá na tua casa? Posso morar com o tigre lá na tua casa? Não, meu marido. Não! Eu levo ele também, eu tenho que levar ele. Ele come muito. Não, ele come. Ele come. Ele fica reclamando porque eu só faço misto para ele, Ju. Eu já chamo logo de Ju, tu sabe, né? Que eu fico logo íntima, né? E você passou em tudo, Helena? Passou. É a melhor aluna da escola. Mentira! Juro? É a melhor aluna da escola? Quer ser o quê quando crescer? Professora. Quer ser professora? Vem cá. Vira de frente assim, ó. Isso, vem para cá. Vem para cá, todo mundo. Vamos ficar aqui no meio. Isso, aqui. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Como é a minha? Luiz. Luiz, vira de frente, Luiz. Para lá. Isso. É, Helena. Quer ser professora? Sim. Como é o nome da tua escola, Helena? Antônio Gito Pascoviano. Manda um beijo para a professora. Um beijo para todas as minhas professoras. Exita que eu gosto muito dela. Gosta, né? Professora de quê? Geografia. Professora de... Ela gosta muito da professora de geografia. Eu me lembro da minha professora Filadélfia, que era minha professora de geografia também. Manda um beijo. Qual é o nome da tua escola? É a mesma escola? Não, um beijo de perna. Manda um beijo para a professora. Um beijo para a professora Jaqueline. Jaqueline? Uhum. Eu tenho um pouquinho de vergonha aqui. Tá um pouquinho de vergonha? Fica com vergonha. Não tem ninguém nem te vendo. Como é que está com vergonha? Ninguém está nem te vendo. Só o Amazonas todo. Só o Amazonas todo. São duas meninas. Graças a Deus. Não me dá um trabalho de nada. Eu falo de... Obedientes. 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 São estudiosos. Não ficam na rua. Porque hoje está muito complicado. Muito difícil. Tem quantos anos? Helena? Onze. Você? Onze. Quer ser o quê? Quando crescer, Luiz? O... Como é que? Médico? Médico. Tu quer ser médico. Graças a Deus. Meu Deus. Vire médico. Mas se quiser ser jornalista, também pode. Se quiser ser advogado, também pode. Professora para poder ensinar o médico. Que é assim que funciona, né, Helena? Vai ser professora para ensinar o médico. Né? Obrigada, Ju. Muito obrigada. Foi um prazer. Tá aqui, olha, o vale-almoço. Vai com as crianças lá. Volte sempre. Obrigada. A casa está aberta. Tá bom? Eu te acompanho, não sei. Mentira, tu me segue? Certo. Tu curte as minhas fotos lá no Instagram? Eu mando um monte de recadinho para você. Mentira. Eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode para você. Segura aqui para mim. Um beijo, peixinho, coração explode para você. Hummm. Ah! Que carinho, peixão. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Ju. Obrigada, Helena. Obrigada, Luiz. Continue obedecendo a mãe de você. Beleza, hein? Vou logo avisar. E estude, estude. Só estuda, hein? Só estuda. E sorria, sorria. Cadê o jornal? A Luiz é legal que ela vai me dando o comando. Está atrás de a esquerda. Vai, a mesinha. Vai na mesinha. Está aqui, gente. Olha aí o Ed Sabor Natural, que fica ali na Maripiranga. Agora vai a Ju, com a Helena e o Luiz comerem lá no Ed Sabor Natural. Pode levar os dois lá, tá? Porque os dois dão uma pessoa. Então fica valendo aí o vale-almoço. Aproveita e manda um beijo para a Ed. Gente, olha só. Nós temos o Jornal em Tempo de hoje, olha só. 50 centavos apenas para você ficar muito bem informado. Tudo que você precisa saber que está acontecendo na capital e no interior do estado. Tem política, economia, cultura, polícia, tudo. Tudo que é notícia no Amazonas e no Brasil. E também no mundo você fica por dentro aqui no nosso jornal, no nosso em tempo, tá? E olha só, a gente está trazendo esse destaque para você, que nós discutimos, nós falamos sobre isso aqui, olha. Ontem, traficante que morreu no saguão do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Ele estava com cerca de 2 quilos de drogas dentro do estômago. Ele havia engolido, essa droga estava dentro de preservativos. Ele engoliu essa droga. A droga, o preservativo abriu e a droga acabou espalhando no estômago dele. Ele morreu intoxicado. É importante trazer para vocês que estão aí do outro lado, nesse destaque que tem no nosso jornal, nós trouxemos ontem e todas essas notícias você acompanha aqui no nosso jornal em tempo. Lembrando que dia 15 de janeiro, na outra semana, nós vamos trazer o resultado da nossa promoção de fim de ano. Lembra da promoção que você tinha que preencher o cupom e responder a pergunta para você poder ganhar a mobília da sua casa em uma casa novinha, toda pintada? Pois é, você que está aí do outro lado e fica muito por dentro, porque a gente vai trazer o resultado dessa promoção no dia 15 aqui no nosso programa da comunidade, tá bom? Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje? Você que está conectado com a gente aí na zona norte, leste, zona oeste, zona centro-sul, zona sul da cidade, fica ligado, região metropolitana e municípios do interior também, vamos trazer o que foi notícia hoje aqui no nosso programa. O colombiano é encontrado morto na manhã dessa quarta-feira no Nova República, zona sul da cidade. A vítima estava desaparecida desde o dia 1º de janeiro, familiares o procuravam desesperadamente e infelizmente ele foi encontrado sem vida no Nova República. Vamos trazer também dois homicídios que são registrados na zona oeste de Manaus. Vila da Prata, um jovem de 21 anos foi morto com cinco tiros na cabeça. Isso é destaque, para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, característica de execução. Cinco tiros na cabeça, é característica de execução. E não foi só lá não, tem também outro homicídio no Santo Antônio. O homem é assassinado com uma facada no pescoço e foi na manhã de hoje. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Vamos trazer também mais apreensões de drogas. Olha que boa notícia, cerca de 33 quilos de skunk estavam escondidos no porta-mala de um carro que estava sendo guinchado. Detalhe, porque o cara é criminoso, está na criminalidade, mas não é inteligente. Eles embarcaram no guincho com o carro funcionando, normal, por conta própria, subiu lá no guincho. A polícia viu e desconfiou. Como é que um carro que está funcionando normalmente é guinchado? E aí avisou o patrulhamento, o patrulhamento da rodovia acabou parando. Tanto a plataforma do guincho quanto o veículo fizeram uma vistoria lá, uma revista, e acharam essa droga toda. 33 quilos de skunk. Os dois foram presos, o proprietário do carro e o condutor do guincho. Vamos trazer as informações dessa chuva forte que tem caído na cidade nos últimos dias. Muitos estragos têm sido registrados e hoje a defesa avisou que vem muito mais chuva por aí, com ventos fortes. Infelizmente, esse temporal todo que cai na nossa cidade traz essa característica de grandes ventanias, com destelhamentos, muros desmoronados, tudo isso é prejuízo. Prejuízo para as pessoas que moram também em áreas de risco, correm risco de desabamentos, desmoronamentos. É destaque que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, e principalmente acompanhar essa manhã, essas primeiras horas da manhã aí, que a chuva está caindo, caindo forte. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também, ex-governador do Amazonas, José Melo, tem a prisão preventiva decretada. A prisão temporária dele foi convertida em prisão preventiva. E a ex-primeira-dama, Edilene Oliveira, teve a prisão preventiva dela decretada pela justiça. É destaque que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado. Tem boa notícia? Tem boa notícia no nosso programa? Tem coisa boa no nosso programa? Hoje a gente tem o nosso quadro Agora Tô Chique? O que é que vai ser tendência em 2018? Você que está aí do outro lado, ligado no nosso programa da comunidade, O que é que vai ser tendência? Look feminino, look masculino, o que é? Camisa sem manguinha, cores, o que é que 2018 reserva para você? Lembrando que você pode participar ligando, mandando sua foto para o 994217147. Manda sua foto e pergunta do Jean Carlos. Jean, minha roupa está legal, meu look está ok, o que é que você sugere para mim em 2018? Participa com a gente. O programa da comunidade desta quinta-feira já começou. A gente começa o nosso programa da comunidade trazendo informações de chuva. As chuvas continuam acima da média na capital. No início da tarde de ontem, um temporal voltou a deixar ruas e casas alagadas aqui em Manaus. Vamos acompanhar na reportagem. De acordo com o CIPAM, a forte chuva durou uma hora e deixou vários pontos da cidade alagados. No Lírio do Vale, Zona Oeste, a rua ficou desse jeito. Foi um morador que fez o vídeo. Olha aí, olha. Olha, estou de minha filha na rua. No Bragamende, Zona Leste, a chuva também foi forte. Estou aqui do lado, com meus filhos, nesse quarto, aquele quarto ali. A Avenida Maceió, na Zona Centro-Sul, ficou alagada. A situação se repetiu na Avenida Constantino Nery. Este carro precisou ser empurrado para passar pela enxurrada. Ainda de acordo com o CIPAM, nos próximos dias o tempo deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas de Manaus. No sábado, a capital volta a ser atingida por temporais a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 24 e 33 graus. Nesta quarta-feira, pelo menos cinco ocorrências foram registradas na Defesa Civil. A maioria se refere a alagamentos, risco e desabamento de casas, como esta no Puraquecuara, na Zona Leste. Já na Avenida Darcir Vargas, o muro deste prédio também desabou. Ninguém ficou ferido. E olha só, gente, a Defesa Civil do município informou que as imagens do radar meteorológico de Manaus mostram um avanço de uma linha de instabilidade a leste, distante 57 km aqui da capital. Sua velocidade de deslocamento é de 37 km por hora, devendo chegar à cidade nas próximas horas. O que deve causar aí chuvas de intensidade forte e possíveis rajadas de vento. Essa nota a gente pegou logo cedo com a Defesa Civil e essa chuva já chegou na cidade e já alerta aí, já traz como alerta a população, as regiões da Zona Leste, Zona Norte da cidade, regiões cujas ocorrências de desabamentos, desmoronamentos, desabamento de muro, desmoronamento de casa, são muito frequentes. Então a Defesa Civil está de sobreaviso. Você que mora de repente numa área de risco já mapeada pela Prefeitura, saia de casa, não traga risco para a sua família, procure a casa de um parente, não fique em casa nessas condições, porque a característica da nossa chuva aqui no nosso estado é uma chuva torrencial, muito forte, com ventos muito fortes, com rajadas de vento. E a gente está trazendo informações aí, principalmente de gente que está mapeando essas áreas de chuva conosco, tem ligado aqui para o nosso programa da comunidade, a produção está me informando que muitos dos nossos telespectadores ligam para a gente, estão ligando agora, para avisar que o tempo está muito fechado em toda a cidade, principalmente aqui, a gente viu aqui, a gente que está com acesso aqui, obviamente, aqui na Marciano Armont, aqui perto aqui da TV, aqui na TV, nós olhando, nós olhando ali, a gente olhando ali o tempo, né, olhando para o céu, sai aqui na TV, vai lá na frente, olha para cima, está fechado, o clima está muito fechado, o tempo está muito fechado, o que nos causa uma grande preocupação. Então, a gente continua com esse mapeamento, com essas informações durante todo o programa. Você que tem do outro lado, pode fazer as imagens, fazer foto e mandar para o nosso WhatsApp, que a gente está aqui esperando pelo seu contato e por esse feedback que a gente sempre tem todos os dias. 11 horas e 11 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, vamos para uma entrevista, vamos conversar agora, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, o presidente eleito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA Amazonas, o senhor Afonso Lins, e ele vai conversar conosco hoje aqui sobre essa nova gestão, sobre fiscalizações, para a gente não perder a oportunidade de sair um pouquinho do roteiro que foi passado aqui, mas para discutir essa questão de obras, né, engenheiro, porque a gente está, a gente está trazendo aí agora essa nossa preocupação com chuvas, com obras, com tudo isso. Um bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, é um prazer, nós estamos aqui em tempo, dando mais uma entrevista com relação ao nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A gente não pode deixar, antes da gente entrar nesse assunto, que é como é que o senhor vai gerenciar o CREA nesse bienio, né, como é que vai ser essa conversa, a gente tem acompanhado aí muitas imagens sobre obras que acabam desabando, e muitas pessoas, a gente sabe, acabam fazendo construções sem o engenheiro, sem ter acesso a esse profissional que traz essa segurança para essas obras. Quais são esses riscos que essas pessoas correm, principalmente em períodos como esse que a gente tem vivido aí de muita chuva? Bem, a atividade fim do nosso Conselho é a fiscalização, então a gente precisa investir pesadamente em fiscalização. Nós já estamos no Conselho desde o dia 2 e nós já temos hoje uma operação já na rua por parte do nosso Conselho, a operação valorização profissional, nós já estamos com três carros do CREA hoje na rua fazendo uma operação de fiscalização na cidade como um todo, principalmente em empresas do Distrito Industrial também, que era uma coisa que não vem sendo fiscalizada e a gente passa a fiscalizar. Mas o CREA precisa descentralizar também, porque o CREA está só no centro da cidade, o CREA precisa ir para a Zona Norte, para a Zona Leste, porque tem muita obra também sendo executada na Zona Leste e na Zona Norte, que a gente sabe que não tem nenhum responsável técnico, ou seja, não tem nenhum engenheiro, nenhum agrônomo responsável por aquela obra de engenharia como um todo. Agora, esse trabalho é feito junto com a Prefeitura, porque a gente sabe que qualquer obra que seja feita precisa de uma autorização da Prefeitura, tem que ter aquela plaquinha lá com o início da obra, com o final da obra e também o responsável técnico, que é o que ele está dizendo, que sempre figura. A gente traz essas informações. Então, é imprescindível aí que tenha esse trabalho conjunto da Prefeitura com o CREA? É muito bom. A gente, a nossa proposta é exatamente parceria, é convênio. Então, a gente vai propor à Prefeitura um convênio com o CREA, para que a gente possa estar fazendo essa fiscalização em conjunto. Mas, a priori, nós vamos fazer uma fiscalização com relação ao profissional. Exatamente essas obras e os serviços que são feitos sem a responsabilidade técnica. E aí, se houver algum dano, algum problema, de quem você vai cobrar se não tem responsável técnico? Exatamente esse o problema e exatamente essa fiscalização que o Conselho Regional faz. O senhor assumiu a presidência do CREA. Como é que o senhor avalia a situação do atual Conselho? Olha, a gente está recebendo um conselho com muita coisa ainda da época que eu era presidente. Deixei de ser presidente em 2008. Então, a gente precisa avançar muito com a tecnologia. Eu reclamo muito que o Conselho de Tecnologia não está usando tecnologia a seu favor. Então, a gente precisa implementar a tecnologia. A gente precisa ter um appzinho, por exemplo, no celular. Um aplicativo. Um aplicativo para quê? Para que as pessoas possam ter acesso ao Conselho, ter aquele canal de reclamação também. Nós temos que ter 0800. Temos que ter muita coisa que hoje o CREA ainda não tem. Então, a gente já está dentro e já está implementando tudo isso. É verdade que a gente tem recurso em caixa. Então, a gente entende que tem como fazer. Ainda bem que tem recurso. O problema é que quando assume não tem mais recurso. O senhor já acabou de informar que o senhor assumiu dia 2, né? Sim. Aí o senhor já tomou as primeiras providências, que é de mandar fiscais, principalmente no distrito industrial, para fiscalizar essas empresas e tudo. Qual é a sua outra prioridade? Além dessas de fiscalização, que o senhor já deixou claro, que o senhor mencionou, e a gente já vê logo qual é a primeira providência que se toma. Qual é a sua prioridade? Na verdade, fiscalização é a prioridade até porque é atividade de fim do Conselho. Depois, é com relação à centralização do CREA. O CREA está muito centralizado, como eu falei, ali na parte central da cidade de Manaus. Nós precisamos descentralizá-lo e levá-lo principalmente para a zona leste e para a zona norte. Então, a gente vai fazer convênio com o IFAM, com o Instituto, para quê? Para que a gente já possa, através do Instituto, ter um local do CREA. Então, o CREA já passa a funcionar também na zona leste e na zona norte. E, além disso, a gente precisa levar o Conselho para o interior do Estado, porque é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas e não de Manaus. Então, a gente precisa levá-lo para o interior. Hoje, nós só temos duas inspetorias funcionando, só em Itacoatiara e só em Parintins. Nós precisamos ampliar tudo isso, até porque a reclamação que a gente teve durante a campanha do interior ano era exatamente a dos profissionais que estão no interior. O CREA não funciona no interior do Estado, precisa passar a funcionar. Esses são os seus projetos para esse treino? É, sim, com certeza. E investir em tecnologia. Sem tecnologia não dá para se fazer. Só para você ter uma ideia, a gente fez a nossa eleição ainda por urna eletrônica. A gente precisa, hoje o Conselho de Arquitetura já faz, e os outros conselhos em geral já fazem a eleição pela internet. Então, a gente precisa se utilizar de tecnologia em prol do nosso conceito. Como é que o senhor avalia a situação dos profissionais de engenharia aqui na nossa cidade? No Estado, né? Vamos abranger isso aí um pouco mais? O desemprego hoje é muito grande, a reclamação também é muito grande, e a gente entende que com a fiscalização funcionando, a gente vai abrir novos mercados para o profissional. Instituindo tecnologia também, deveremos melhorar a situação para os profissionais. Então, hoje a gente precisa fazer com que o profissional seja valorizado. Mas também a gente sabe que muitos profissionais hoje são contratados em alguns locais sem receber o piso salarial. E a gente vai passar também a cobrar o piso salarial do profissional. Então, hoje, por exemplo, o profissional da engenharia que trabalha seis horas recebe seis salários mínimos, que é o piso salarial. Oito horas passa a receber nove salários mínimos. Então, tem muitos locais e isso, com a fiscalização, a gente vai constatar e vai fazer com que isso seja revertido. Para a gente encerrar, eu não posso deixar de mencionar que o setor de construção civil deu uma recuada muito grande em 2015 e 2016. 2017 começou a dar uma respirada. Isso trouxe muitos prejuízos para o profissional de engenharia, porque a gente viu que se para de construir, se para de ter obras, grandes construtoras têm ainda apartamentos que já foram lançados há um, dois anos e ainda estão por vender. Teve um prejuízo? O engenheiro sentiu esse impacto nesse setor? Muito. Tem muito engenheiro se utilizando do Uber para trabalhar. Então, só para você ter uma ideia, muito engenheiro deixou de trabalhar na área para buscar outros locais de trabalho, exatamente por causa dessa retração, dessa crise que afetou não só o estado do Amazonas, mas o país como um todo. E o CREA precisa trabalhar bastante para buscar esses locais de trabalho da engenharia, da agronomia, dos técnicos e tecnólogos em geral. Senhor presidente do CREA, muito obrigada por ter vindo hoje aqui para conversar conosco sobre isso. A gente deseja sorte nessa sua nova administração. Já administrou antes, já sabe como é que é, quais são os problemas que vai enfrentar e agora vai só adaptar essa administração à tecnologia, como o senhor falou, vai melhorar tudo isso que o CREA representa para o nosso estado e ampliá-lo para levá-lo até o interior do estado e as outras zonas da cidade. É verdade. Eu gostaria de agradecer aos profissionais pela credibilidade, pelo voto que recebi ao longo desse ano. Pela primeira vez um candidato à presidência passou dos mil votos, nós tivemos mais de mil votos na cidade de Manaus. Pela primeira vez um ex-presidente volta a ser presidente também nesse cenário. Então a gente só tem a agradecer e já estamos trabalhando arduamente para colocar o nosso conselho no local que a gente entende que ele mereça. E os profissionais podem contar com o CREA para que a gente possa, estar trabalhando e através da tecnologia trazer novos postos de trabalho para melhorar a engenharia em geral da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Muito obrigada. Uma boa sorte para o senhor. Recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o atual presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o senhor Afonso Lins, engenheiro Afonso Lins, falando da nova administração desse triênio que ele já assumiu agora e já com grandes perspectivas, expectativas para trazer tecnologia para o CREA e ficar atualizado aí junto com tudo que a gente vem acompanhando nessa era digital. São 11 horas e 20 minutos, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa. Quem traz o recado agora aqui na tela para você é o Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir. Alô, Marcia. Estamos de volta para falar do Hipermeno. E hoje eu quero falar com você que é mulher, com você que é vaidosa. É! Eu vou trazer agora o depoimento da dona Sônia. A dona Sônia tem diabetes. Ela toma hipermeno há dois anos. Tem mais de 60 anos de idade. E veja o que ela fala a respeito do hipermeno, quando a pessoa faz uso contínuo. Dona Sônia, o uso diário do hipermeno rejuvelece mesmo? Rejuvenesce. Muito, muito. Rejuvenesce. E olha, eu tenho mais algo para dizer, principalmente para as mulheres, que nós somos muito vaidosas, que ele rejuvenesce até a pele da gente. Eu tenho de ser 102 anos. E estou aqui, olha, linda e maravilhosa para passar para as mulheres que querem também ficar bonita, querem ficar com saúde e força, assim que meio estou, olha. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigada, Valdir. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente vai para um rápido intervalo e depois do... No próximo bloco, a gente vai trazer para você um balanço sobre o número de veículos roubados. Sabia que no ano passado o número foi muito maior do que em 2016? E, infelizmente, a quantidade de veículos recuperados foi menor. É daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. E, infelizmente, a quantidade de veículos roubados. 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 Obrigado.